Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se abriu lá direitinho. Deixa eu ver se já abriu a Twitch primeiro. A internet hoje tá meio ruim. Rafael? Oi! Abriu. Oi. Aham. Eu tenho que deixar a Twitch aberta. Pera aí que eu vou ter que abrir a Twitch aqui de novo. Abri. E aí? Tô aqui. Aí. Ué, já tamo no lugar? Eu comprei o negócio, mas cadê? Sei lá Tem aquilo lá não? Ah não, é uma arma Tá vindo Cadê? Ah, cara, eu tô aqui, o que você comprou? Aqui é a lanterna Como que pega? Ah Ai, tá me picando Engraçada Aqui, ó O que que faz quando vê essa abelha? Recorre, né, abelha E você? Vem, bebê Ah, o que que é isso? Tem uma pedra no meio do caminho Só pular Ali é a entrada Cadê? Ó, a entrada Aqui Tem a de emergência e essa daí Onde que tá a de emergência? Vamos por aqui mesmo Quanto que é a bagulho mesmo? A meta Quê? A meta Médico? Médico A meta, irmão Ah, esse é a T30, né? Vai Cadê você? Aqui Vamos se dividir Tá melhor, né? Tá melhor, né? Use um... Caparapapá Mano, não tem nada aqui É pra cá mesmo Cadê você? Cadê você? Já? Onde você tá? Você subiu aqui? Já é aqui Onde esse cara tá, mano? Aqui, ó Onde você tá? Aqui embaixo Ah, tá Ah, tá Era você mesmo Eu vi o negócio Ai Ê, ê Tô full também Vambora Aí, ó Bom, se a gente conseguir Foi por aí Se a gente conseguir bastante dinheiro A gente podia tentar comprar o carradinho Que é melhor pra se dividir Ué, por onde que eu vim? Eu lembro que eu passei por aqui Ah, acho que foi aqui, ó Pra cá É aqui, cara É aí? Não sei Você é maluco, cara Eu sou maluco? Você tem certeza? Eu vou vir pra cá Tem nada aqui É pra cá, ó É porque eu confundi com essa entrada Não, não é pra cá também, não Meu Deus Aqui, achei a saída de entrada De emergência Cadê você? Ah É aqui do outro lado Saída de emergência Ah, meu bebê Eu tô aqui Ah, oi Onde você tá? Ah, você tá aqui Saída de emergência aqui, cara Pera aí Vou ver se tem Tem que ir embora Mas é melhor a gente deixar lá E voltar, não? Como que eu desligo a lanterna? Como que eu pego a lanterna? Papel, se eu cair, diga a minha mãe como Não, não faz isso não Dá a volta, maluco Tem que ter ele também E agora pra gente Pô, como que a gente vai subir? Deixa aqui os itens, cara Mas depois pra gente subir Ô, minha maldita Foi cá, abriquem Vamos levar Só tem isso Ô, safado Me deu dano E agora, pra recuperar minha vida? Tinha mais alguma coisa aqui pra eu pegar? Vamos levar, vamos levar Levar o quê? Ah, tá Pega aí Como você tá afluviado? Vamos lá A abelha ali na frente Ou essa mosquinha? Vou levar o pau na mão Pô, nem tava aflui não É porque eu confundi com esse negoção Ah, é bicho mesmo Mata a gente Ai, tomei Aonde que é pra... Quem caiu aqui? Meu Deus O quê? O quê? Corre Eu tô escutando barulho Meu olho pra trás Eu tô preso Ai, vai me puxar Me comeu Me salva Vai, morder Como... Pra onde que a gente tem que ir? Fudeu Ele tá vindo Me pegou Me pegou Sai Eu não sei pra onde que tem que ir Eu esqueci que dá pra ver isso Mas pra onde que eu for Eu não tô enxergando nada Sai daqui, porra Ele tá com você na mão Tá, a ponte tá aqui O jogo bugou Tem que... Ai, achei Esse bicho vai ficar me seguindo Por que que ele tá me seguindo? Sai, porra Hum, qual vai? Eu tô full, eu não consigo subir Ah não, ah não Era só tô full lá, viado Ah não, cara Eu tentei pistola te encoxando Ele tava Bissafado Ah, claro, vai tomar no cu, mano Que azar A gente tava cheio de item Ai, cara, foi muito engraçado Ah, cara, vai tomar no cu esse bicho maldito, cara Ele é grande, não tem mãe Sem complicar, tá Compensa a gente continuar pra cá O que? Não Como é que a gente perdeu as lanternas, né? A gente não tem ganho pra comprar Real A gente não tem ganho pra comprar agora, fodeu A gente tá zerado? Tá com seis, só Pô, só Falta Cento e Vinte e quatro Agora fodeu Você comprou lanterna ou não? Ah, aqui não tem bicho na rua, né? Pelo menos Eu acho Ah lá, é pra lá Ah lá, é pra lá As cooperinhas aqui Como que a gente sobe ali? Caralho Você comprou a perinha Lanterninha? Não tem, cara Ah, é, né? Tem chance de encontrar? Acho que é por baixo Acho que é por baixo Dá pra pular aqui? Não, não, não Féu 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 Vai cair Para de descer Ué, mas não deve ser por ali Vou descer ele também Eu vou pular Fala aqui, boy Ih, ele conseguiu Ah, não Ah, não Ele richou igual um cavalo Cara safado Para de rir Ai, caralho Onde que tem que pular? Você caído Ai, foi muito bonitinho Minha Vou te falar Nem nada Ai, caralho Vem Vem, novinha Desce e se acanha É, onde que tu pode? Ah, aqui não deu certo O que que tu lá ia dar? Cadê tu? Achei incrível Achei incrível Eu vou vim pra direita Eu vou vim pra direita Eu vou vim pra direita Tá bom Porra, onde que eu vou que não tem nada, cara? Ah, tem aqui, ó Tem aqui Tô, tem aqui Ah, tem aqui O que é mais? Tem aqui Tem aqui Tem aqui Meu Deus Tchau, tchau. Como que entra aqui? Tá tudo escuro, tá... peraí, peraí, nha. Tá totalmente escuro. Tem mina aí. Que porra foi essa? Sei lá. Ainda bem que não foi ninguém. Ih, não tô encerrando nada. Oh! Só foi eu. Você é maluco, viado. Por quê? Você não olhou pra baixo... Oh! Como que eu morri na tua tela? Eu só vi o bicho te pulando muito. O cara pulou muito alto, cara. Eu tô meio susto do caralho. Comecei a vir dum-dum-dum-dum-dum. Ai, que medo. Que que é isso? Só tem um dia, hein, pra gente conseguir 130. Fudeu. Você acha que dá? A gente vai nesse mundo. Nesse mundo dá pra gente não. Fá com a Eclipse. Vamos no... Marchuó? Marchauló? Quem era Marchauló? 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 Your life is a good hand. É qual aqui? É Nicole esse daqui. Ah, esse daqui não, Jonas. É outro. Não é o que a gente foi no primeiro, não? Não. Ué. Ali, ó. Esse daqui é melhor, acho. Qual é aquele padr... A gente tinha aqui no padrão que a gente jogou. Mano, mas por que que é isso? Por que que tem uma pedrona no meio do caminho? Olha isso. Não faz o menor sentido. Ué. Fiz luzinha aquela. Nem fui. Deixa a pedrona, cara. Tem essa pedra aqui, ó. Dá pra gente poder... Correr. Mané, mas... Pô, o que que faz com aquele bicho lá? Peguei direita. Certo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Ah, já era, perdemos. Por quê? A gente tá no dia zero, tem como mais vender. Como assim, tamo no dia zero? A gente já perdeu já, não tem como vender e tem mais não. Ah, ainda é aquele negócio? A gente não voltou não? A gente vai morrer quando ele voltar pra nave. Então quer voltar? Pega aqui. Pegar o quê, cara? Ah, não, não. Não adianta pegar, irmão. É, a gente já morreu, né? É, é mais fácil que a gente come essa outra. Quer uma breja aí? Onde você foi? Tenta então, cara. Dá uma breja? É pra cá, reto. É reto ou não, hein, Gil? Não, não sei se é reto não, mas pela minha intuição é. É, vamos lá. Ah lá. Não, não, não. Ah lá, tem outra entrada ali. Me afoguei. Como que eu subo? Como que eu subo? Como que eu subo? Não, não. Não, não. Não, não. Tá passando a minha cara? Caramba, eu nunca mais sigo essa cara, viado. Eu nunca mais sigo essa cara. Minha intuição, irmão. Que que é? Essa tensão é muito boa mesmo. Vai reto, vai reto. Ai, ai, ai. Gostou? Mano, o PC do Duca vai travar. Ah, mas não compensa tentar, coitado. Morremos. Deadline. Now. Ué. Que? Waiting for a ship to land. Ué, e aí? Que que é isso? Eu não tava olhando, tava olhando o chat. Pô, a gente só conseguiu 10 reais? Como que a gente só conseguiu 10 reais? Ui! Ui! Ai, Rafael, pra que que eu desvio ainda, cara? Ah, acontece, irmão. Cadê? Ah, você tem o link ainda? Tenho. Pra me mandar pro Lucas. Bem-vindo ao seu primeiro dia no trabalho. É o primeiro dia de trabalho. Esse é o meu próprio auto-pilot. O que é che... Vou ajudar o amigo lá. Você vai mandar pra ele? Você já colocou o encaminho? Oi? Ele tem dispagem no PC, né? Não sei. Você já mandou o caminho ou eu posso mandar aqui? Que caminho. Que caminho? O link? Vou mandar agora. Não. Passagem galactivana. Passagem galactivana. Galáxia, irmão. Viagem galactal. Ah, quer ir nesse mundo? Que mundo é esse? É por aqui que controla? Não. Deixa eu ver, pera aí. Quer ir no... Vamos no Marte. Eu acho que ele é mais fácil. Aquele que a gente foi na primeira vez. Não. O que tem foi na primeira vez, não. O segundo aí que você matou a gente. Pô, mas tava tudo cego. Oi, irmão. Eu segui minha intuição e a gente chegou na porta. Eu segui essa intuição e a gente morreu. Papo reto. Ah, mas acontece. Minha intuição hoje está errada. Pronto. Vou comprar a lanterna, que agora a gente tem grana. Quanto que a gente tem? 10 reais? É 10 reais só que a gente tem? A lanterna é 25. Mas a gente só tem 10. Você já comprou. Eu vou comprar a lanterna. A lanterna é 60, cara. Opa, bom sou. Bom demais. Quem tá aí, mano? O... É o Kawan, eu acho. Raikou não é a quanta dele? Raikou? É. Raikou. Raikou. Sei lá, irmão. Vou saber. Tem que saber, cara. Pera, eu já tinha clicado, não é? Eu fiz merda. Puta que pariu. O que você fez? Ué? Olha isso, então vou... Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Você não fez isso, cara. Cara, eu não sabia que eu tinha clicado para baixar a nave e agora... A gente perdeu a lanterna que a gente gastou. A gente ainda perdeu a lanterna... Ah, não. Perdeu. Vou te falar, nem nada. Agora esse monta em eclipse, não dá para ir mais nele, porque vai ter bicho para caralho. Ah, vamos no offense. O que que é isso? Tinha... Tem como... É, botar outra roupinha. Tem? Tem. Ah, o caralho botou a live lá. O caralho é amigo. Ai, meu pé, minha perna, meu pé, minha perna. Então é o caralho mesmo. Mas aí... A gente só tem dois dias para pegar 130 quilos, né? Ah, não dá para pegar. Dá. Aquele lá, o caralho que a gente pegou... A gente já estava com mais de 60 quantos. Porque eu estava com o parafuso na mão. Vai tentar pular por ali de novo. É o mais rápido. Ah, o Lucas tentando colocar sozinho. O que é isso aqui? Sim. O que? Qualquer coisa... Entra, velho. Que eu te ajudo. Imagina ele mora... Ih, chegou! Chegou o que? Ah, eu não sei a minha bola. Ah, eu não sei a minha bola. Cadê? Pega, tobe. tá baixando ainda o lucas tá tentando sozinho e é abaixando o lucas tá tentando sozinho que você falou entrou escorre aí que eu tô falando com ele ah tá cuidado em lucas eu tô no quarto peguei vírus em a caí e aí e aí e aí e aí e ele especial em pegar vidas eu quem eu e é não tô entendendo Eu peguei Eu não peguei Mas quase né Papo reto O negócio começou a baixar sozinha Eu sou burro e tô Tento pra mim Vamos lá né Que o tempo tá passando, o dia tá correndo E a gente não tá lucrando Mano, ó, pegam Já um aqui O que que tem ali? Vai lá ver o que que tem ali Eu não Vai lá Cadê a entrada secreta? Vai, fofo Eu não Escutei você gritando Como que eu desço? Não tem nada ali não, cara Como que eu desço? Eu não consigo descer Não tem nada ali, cara Onde que tá essa perguinha, Gregenda? Ué Vai pra nave numa vez, né? Já? Mas isso daí não vai dar nada Existe outras? Existe outras? Você ainda que tá Entrado na frente Existe que Muito bem Muito bem Ah, onde está a entrada secreta desse bagulho? E esse pedregulhão aqui? Por uns canos? Mas aonde fica os canos? Temer a terra... Temer a terra e... Alô Tá pra não meter o pé Falou comigo Werneck o que? Ficou ruim Como assim? E a volta O cara tem que estar um tempo atrás aí, agora a pouco Ué cara, esse cara sumiu Se o K1 falou que é pelos K1, só pode ser esse K1 aqui né Ah lá, parece que tem uma entrada ali Pô, parece uma cabeça gigantesca Pã, 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 nananana Pã, 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 nananana Não conseguiu os conos ali E ainda bem Tá bugado ainda Pã, 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 pã... Pã, pã... Eu tinha que travar esse negócio Espera aí que a câmera vai ficar assim mesmo Por enquanto Eu tive um negócio ali que eu nem sei o que é Sei lá o que que é Ah, vai ficar assim Ih, já tá de noite, né Ah, a entrada secreta é ali, não é? Como que eu subo ali? Acho que não compensa não Melhor aí voltar Não, ainda perco a minha garrafinha Como que eu vejo esse cara aqui? Onde que esse cara tá? Ih, ficou de ralo Foi aqui por perto, total E aí Tchau O cara já morreu, né? O negócio vermelho só podia ser o... Ah, ele morreu. Como que fecha? Como que eu meto o pé? Não sei meter o pé, não. Ih! É, por favor... Sei lá, eu não sei qual que é. Por favor, descreva-se, ó. Ah, eu não sei o que tem que fazer. O que tem que fazer? Me ajuda! O bicho me comeu. Eu queria dizer, o rapaz é muito burro, cara. O que tinha que fazer, cara? Rapaz, era só você apertar a alavanca, cara. Era? Era. Eu nunca fiz. Ah, não. A gente conseguiu os lucros. É, conseguimos aí, ó. Ué, a gente não conseguiu nada? A gente morreu, cara. Ué, mas o negócio estava dentro da nave. Ah, não, cara. Jogo, 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 jogo de doido. Putz, safado, piranha. Ele está jogando Batman. E não joga com a gente. Ele está jogando Batman? Tá. Desgraçado. Onde você está vendo isso, cara? Ahn. Onde você está vendo isso? Onde você está... Tu não estava achando ainda, é, não. O Lucas? Pô, é brincadeira isso daí. Ah, perder todos os itens é brincadeira. Para baixar, né, no caso. Pô, eu queria comprar Batman também. Hum. Não, 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 não. É só clicar no link que eu te mandei lá. Uhum. Pode servir, sim. É só clicar abaixando agora. Não, não, não. É. Pega na minha mão que eu vou te mostrar o tamanho do meu coração. É, por enquanto. Como que você sabe que o Italo está jogando Batman? Porque eu tenho ele como amigo na Steam, cara. Você tem? Tenho. Ele não é meu amigo, não. Pô, esse jogo está de brincadeira, cara. Por que que perde os itens tudo? Ah, o negócio está na nave. A nave vai voar. Você tem os itens. Olha a lógica. O jogo sem lógica. Mano, mas quem quer pegar os itens e sentar o nome do morro? Ué, como assim? A gente está na nave de novo? Jogo sem lógica nenhum. Fui para a esquerda. Ué. Não tem nada aqui. Mó espação e não tem nada? É um pouco suspeito. Alô? Alô? Onde eu estou? Estou perdido. Tem um itens aí, ó. Eu peguei. Acaba, ajuda. Por que? Acaba, tudo deu. O que? Eu estou preso. Eu estou no pau, mas eu estou preso. Não, sim, cara. Achei a saída de emergência. Porra, para mim ela só atirava reto. Ela morreu? Não. Quase. Tá dando... Me ajuda. Onde você está, cara? Tem um novo bem. Ah, e tem um V-Type Engine aqui. Escuta, né? Tem. Ah. Ah. Mas eu estou. Eu tenho que ir embora, viado. Por quê? Aqui. Que cagada, hein? Cagada o quê? Saída, irmão. Ué, mas eu sabia onde estava saída. Ah, não sabia. Sabia, ué. Sabia. Mas eu sabia... Igual da última vez, né? Não, mas aí eu realmente não sabia. Eu só estava na intuição. Ali eu realmente sabia. Pô, será que dá o total? Hã? Dá sim. Dá dois itens, vai dar 103. Eu não estou com dois itens. Não. Eu tenho mais itens. Hum, eu estou sem foda. Aquela é a nossa nave? É. Tomara que dê. Eu tenho dois itens aqui. Não dá, não. Será que não? Esse aqui vale 50. 100. Falta 30. 134, viu? Aí, deu mesmo. Eu falei, eu sou o fodão. Vamos lá, Aga. Ah, eu vou lá pegar, mas... Pegar mais? Quer ir, Gê? A gente não tem lanterna na viagem. Pá. Porra é. Eu não sei o que é que eu consegui a lanterna, cara. Eu acho que tinha mais um item lá para pegar. Dá para comprar, dá para comprar, dá para comprar. Fica. Dá para comprar o quê? Esse é o último dia, irmão. Coméia? Mas onde que tem coméia? O Jonat? Oi, Jonat. Jonat, fica aí para garantir porque eu sei onde que tem outro item. Tá. Se eu lembrar como que chega lá? a gente fica com meca acho que foi o caon eu vi pra onde eu fui? foi pra esquerda desci tem um bicho aqui peguei direita fui reto e tali como que eu peguei a cada chai? ah, isso deu legal a lá na porta ah, ela fica alternando eu vou vazar não, eu vou tentar pegar aquela chave ela fica girando, né? pelo que eu entendi é melhor vazar fui deu e agora pra me... onde que é a entrada? e agora pra me achar a saída? a minha volta a minha nave a minha nave ih, ih, ih olha o saci saci gigante tá igual tava pulando corda vem agora pra me voltar pra meca casa esse jogo segue a lógica estrutural da humanidade? ou ele é todo todo louco? tô tentando encontrar a entrada pra me encontrar a minha nave mas pelo visto ele não segue a lógica logística eu perdi a saída não era aqui não era aqui? Vem pra cá. Ih, o que é isso? O que é isso? Tinha uma lanterna aqui. De quem é essa lanterna? O que era aquilo? Eu afundei. Vem, morreu. Vem, morreu. Vem, morreu. Vem, morreu. Eu caio. Eu morri. Vem, morreu. O que aconteceu, mano? Eu só afundei. Cadê o preguinho? Você já pegou o negocinho? Tinha uma lanterna ali, cara. Tinha? Tinha, mano. Como que eu coloco? G. Por que? Por que tá 84 só? Agradece. Tá 100%, cara. Pronto, vai ter uma merda. Vou comprar uma lanterna pra tu, hein? Pra mim. Ué, pra mim? Ué, aranha movediça. Olha, olha o segredo, olha o segredo aqui. Que segredo? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu sabia. Sabia. Eu sabia. Eu sabia que ele cair. O que é isso? Caralho. Foi de propósito, safado. Quem me pediu de propósito, cara? Só pra eu cair. Jornal. Você fez de propósito, cara. Que fez de propósito, cara? Só pra eu cair, seu safado. Toma uma lanterna. Aqui nesse mundo não tem nada, não? Só vender? Às vezes tem item aqui. Eu peguei um jornal. Por onde? Vambora, filho. E agora como que eu encho minha vida? Você não é, gente. Não? Não. Ah, não. Vamo lá, gente. Qual a lua? Eu quero a lua do seu coração. Só tem uma, gente. Só tem uma? Ah, tem o quê? Como assim só tem uma? Porque o rei só entra tudo ruim. Ah, é? Ih, eu coloquei as mãos na parede. Como que eu tô? Eu tô com as mãos na parede? Tá. Incrível. Aê, finalmente. Pra que que serve isso daqui? O que que passou da... Duzentos e paritensos. Charge item. É pra upar o cu. É? Pra carregar a gonguenga. A beranetinha. Lanterninha. É? É pra carregar a lanterna. Caraca, que legal. Caraca, mano. E dá pra carregar dando carregada? Dá. E como que ganha roupinha? Comprando, filho. É? Tem uma só? Por que tem a lanterna mais barata? Por que que você não compra a lanterna mais barata, safado? Por que que você não compra a lanterna mais barata? Lucas? Por que que você não compra a lanterna mais barata? Me responde. Oi? Por que que você não compra a lanterna mais barata? Aqui a lanterna na sua mão e na minha mão. Não, mas por que você não compra a mais barata? Como assim, cara? O cara não falou ali. Tem a verde e a amarela. A verde é a mais barata. Ah, essa aqui. Por que você não compra? Porque a amarela é melhor. Mas é mais caro. Ah. Que que é isso aqui, vermelho? Ah, sou eu. Que bonitinho. Vamos lá. Vamos, partiu. Cadê tu? Não deu certo pro Lucas não? O Lucas ficou de ralo? Hã? Pera aí, gente. Abre a tela aí, Lucas. Quem pode, pode. Quem não pode, sacode. Lucas me tomou um bode aqui, Rafael. Lucas? Aham. Ah, Lucas é normal. Eu do nada quero meter um bode. Haha. Que incrível. Enquanto tu fica por aí, eu vou por aqui. Vamos lá. Let's go. Window. Peguei direitinho. Acorda. Tem nada aqui. O jogo tá de brincadeira, cara. Qual que é o espaço sem nada? E aí? Vim pra cá e não tem nada. Vim pra cá e não tem nada. Vim pra cá e não tem nada. O que é isso? Que que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? 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 O que é isso, cara? O que é isso? 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 Isso é isso na tela! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vou lá. Beleza, vamos. Ele é o mais bravo que tem. Cara, eu estou melhor que o coletor de hoje. Amém. 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 E aí 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 Bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá para ir nesse mapa aqui. Nossa, é tudo mapa ruim. Não dá para ir nesse 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 mapa ruim. Não. Canal do canal. Não, não é tudo isso, não é? O meu não comeu tudo isso, não. Só você mesmo, a louca. Ok. 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 Amém. 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 Ainda bem que você falou, eu tava mutado. Haha. Como, aonde que eu vendo os itens? Já tá, ah, eu já tô no planeta. Ih, cadê o Jonas? Ah, já tá cheio de coisa aqui. Hum. Ainda bem que vocês me falaram, hein. Trago essa rosa. Ué, mas já deu 100%, né? Vai vender pra que a gente fique com dinheiro, né? Não! Por que não? Ah, o mano lá pegou eles. Por que não? Por que que eu não vendo tudo? Já deu metade do dinheiro? Ah, 272. Como que eu faço pra vender? Não precisa não. Por que que o bicho não quer pegar? Fez um barulho. Por que que o bicho não quer pegar? Agora foi. O trabalho mantém a empresa feliz. 390. Cota paga! Ainda ficou aqui, ó. Ficou quanto? 88. Agora é só apertar a alavanquinha aqui. É só apertar a alavanquinha, certo? Tchau. 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 Cadê o mano? Olá! Olá! E aí, Lucas ficou de ralo, né? Tu achou a chance que você vai embora sem pagar, né? Não. Sem vender. Nem sei. 370, a gente já tem 40 O Luca não vai baixar Por quê? Foi um pouquinho Não entendi Ah, tá Dá positivo Que incrível Ah, ainda tem aqui, ó Ai, caralho É que a gente tem A gente tem um pouco aí Cara, é da minha lanterna, hein Que lanterna? Você não pegou lanterna que estava no chão, não? Não Ah, não, rapaz, tá trolando Tá brincando, tá aqui Dá pra ir Ah, eu vou ficar de ralo Eu vou comprar uma pra tu aqui Mano, ó A melhor lua É Marte Mas não dá pra ir porque tá fugida Então a gente vai no voo Que? Não entendi nada Me perdi no assunto É, mas Fica a salvo o mundo, esqueceu? Eu não entendi nada que você falou, cara Como assim fica a salvo o mundo? O louco tá muito confiante que vai dar certo Ah, ele tá, você tá falando com o loucinho Ah Rapaz, o PC, ele tá achando que o PC dele é positivo vai rodar esse jogo Ah, eu acredito no PCzinho dele Dá mais moral pra ele, cara Coitadinho Baixou, baixou? Cadê? Você tá com o Steam aí? Tem que tá com o Steam Mas o PC dele não roda o Steam, roda Ah, logo na sua conta do Steam, ué Minha lanterna, tem que esperar minha lanterna Você comprou minha lanterna? Comprei, comprei aí mesmo Você tem que ser cedo, comprei, vai chegar aí Pode ir procurando Como assim? Já chegou Não tô te entendendo, Cauã Só porque eu vou morrer? É por isso? Não tô te entendendo Agora você vai ver Eu vou trazer sem conto pra nada Você vai ver, Cauã Você vai ver Fica meio judiando aí Você vai ver Que isso, cara? Ah, não, aí você tá judiando demais Vou trazer sem conto pra você vai ver Sem conto Eu trago sem conto 3 dias Já é sucesso Oi Oi Ei, já achou aí? O PC do Lucan do Roda nem tinha, rapaz Eu sei disso Chega, eu vou te falar que tá bem disso Alguma vez ele falou Ah, no Roda e Steam Ó, ó, conta comigo Vamos fazer as contas básicas Quarenta e seis conto Quarenta e seis conto Ó o tanto de dita que eu já peguei, rapaz Eu peguei esse daqui Ó, eu peguei Tudo isso aqui Ah, nem deixa Eu falei que eu ia conseguir Sem conto pro Cauã Pro Cauã Já consegui quarenta e seis Volta cinquenta e quatro Aqui, ó Mais quarenta e seis Corre 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 Corrinha Vamos levar esses itens, ó Vamos Cara, essa ponte é de madeira? É, ué Ou pela outra? Por quê? Porque Vai lá Pode cair essa ponte Essa é de metal, cara Essa é de metal, cara Ué Por quê? Uma é de metal e a outra de madeira? Tá bom Ah, eu vou deixar a lanterna Que eu levo os dois Eu sou genial Fala que eu não Ah, mas não vai dar pra carregar Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Dá Não é esse cara Google, não Achei coméia Vai Mas achei a coméia Dá pra gente pegar A coméia vale, não vale? Que? A coméia vale, não vale? Coméia? Coméia Coméia vale Então Vou pegar a coméia ali Será que dá pra pegar sem morrer? Não dá Dá, dá Mas aí É difícil? Você vai conseguir Pegar sem morrer? Eu consigo Vale quanto, mais ou menos? Porque eu tenho que ver, assim Por quanto minha vida vale, né? 90? Eu acho que vale Acho que vale Eu tenho que carregar a lanterna Ih, as abelhas Tá aqui Você lembra de que eu vi as abelhas A coméia Foi por aqui, né? Roman Locks Que que é isso? É a coméia? Ah, é a areia jurvegina Regina Cadê de onde que as abelhas safadas estavam? Será que eu tento pegar? Falta só 100, só a viada Eu vou tentar pegar aqui Tenta pegar, pega, 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 pega Não, não, não doer Só pega no final só, cara Como assim só no final? Vamos Vamos ter que pegar todos os itens, cara Pegar agora é a justiça Quem vai tomar dano Aí vai morrer Ah, tá Eu ainda tenho que carregar um item Que for pra trás Falta só 100 pra bater a meta Então, ainda tem ali, ó Um item Que eu peguei Não, mas vamos pegar mais, né? Então leva meu item lá Aí, ó Tem dois itens Leva lá que eu procuro Não, não abre Não abre Não abre, não abre Tem bicho aí Como cê sabe? Porque se eu pegar perto, aparece Vem, desse aqui, ó Como que aparece? Me ensina Aparece o quê? Vem Neactivity Não tem nada aparecendo Neactivity Ah, tá bom Então entra Mas me ensina, cara Eu preciso aprender, irmão Neactive, inferno Aparece embaixo Só que agora Ele já foi embora Ah, tá Não, bom Embora naquela, né? Deve estar um pouquinho longe Atrai as abelhas Que eu pego a comer E vou correndo Que aí já vai dar uso o negócio É, depois Você consegue? Claro que não, né? Tô pesado Vou morrer pra essa abelha É isso, né? Cadê as abelhas? Tá logo aí na frente Espera aí, deixa eu cair assim, lá Espera aí pé pã 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 asın vai nada esse gigante ele tem que ficar surdo Como que é o gigante? É só ser Megazord? Ah, é aquele bicho que tava correndo atrás da gente Aquela hora Que pegou o Jonats Oiii E aí? Quem que pega? Quer tu pegar? Pode ser Filha da puta Filha da puta Cadê ele? Ele não percebeu que o bicho não veio atrás dele não Ah, um bicho grandão pegou o Jonats assim Pô, mas ele meteu o pé, cara Atenção Mas então, pra solver esse gigante Tem que ficar quieto, né? Não é isso? Ele é surdo, né? Ele é mudo, né? Ele é cego, né? Cadê você? Oi Você mandou os bichos pra cima de mim, seu safado Por que mandei os bichos, cara? Eu corri, ué Ele veio atrás de mim, não? Não, ué Veio tudo pra cima de mim Ué, vou saber Ah, nem compensa pegar, né? Deixar pra outro dia, não é melhor não? Tem um bicho aí, cara Sai, sai, sai O bicho tá aí fora, do seu lado Acho que é minhocona É? Ai, olha ali, olha ali Peraí que eu não tô vendo Tava olhando na like Ah, agora já é Ele não é surdo e nem cego Ué, e como que... Ué É só ficar quieto? Não, tava falando pra caralho Ele não pegou Eu tava literalmente correndo dele e gritando Não, gritando não Mas tava falando E aí? Só apertar aí agora Apertar o quê? O quê? Pera aí Ah, tem que ficar com ela mesmo assim? Tem que ficar cego? Porra, você demorou todo esse tempo O que? O que foi, cara? O cara tá falando comigo? É de dia Mas a gente já tá na prinha Eu não sei se ela é planeta não, cara Pra onde esse safado foi? Jonats? Oi Onde você tá? Deixa eu ver Você já foi para os outros lados? Eu tenho que passar a querer, Lucas Você nem tem ou errar, Lucas? Ah, tem Ah, ela não tá focando, não Não, tá focando Agora Agora Seguindo aqui Eu Minha pessoa, meu ser vivo Sobreviveu Sobreviveu Com a lanterna E ainda conseguiu quase 100 reais Eu não consegui porque deu problema lá Mas, né? Assim Aí você vem me falar que eu sou Que eu não preciso de lanterna Não vai lá naquela sala, rapaz Qual? Qual? Lá embaixo, lá embaixo Qual sala lá embaixo? Tem três entradas e... Falar nem nada Pra onde não é pra ir, amigo? Não, mas tá longe daqui, ó Não tem como virar, né? Não tem como virar, né? Mas, não tem nada, viu? Por que que eu iria pra ali? Ah, aqui que tem fumaça Não dá pra entrar na... Eu passei aí Ah, mas ele... Nessa fumaça aí Achei um item só Ah, eu não sei Possivelmente o disco está cheio Ué Ué, mas está cheio o disco, cara Não vai ir trair, ó Vai, vai Ué, como... Você passou sem pular? Pulei de onde, pera? Você pulou pra passar? Não Vamos ver, vamos embora E agora pra voltar? Ah, não Quem me chupou? Ah, não Ah, não, cara Ah, não, cara Ah, não, cara Se eu ir pra cima dele, ele fica parado Ué, cara Ah, você já estava morto Eu estava Pô, eu tinha achado o item pra caramba Ah, cara Pudeu Você levou o item? Na nave? Não, mano Pera A gente perde Não, pera A gente não perde tudo que estava na nave, né? Pelo amor de Deus Não, na nave não A gente perdeu tudo que estava na nave Puta que pariu Ah, não Não, mas aí Ah, não Aí esse jogo está de brincadeira A gente perdeu todos os item que já estavam na nave Pera aí Será que tinha que guardar? Mas aí, como que faz? Não pode morrer nunca Sim, ué Você ainda concorda, sim Ei, de dois players não dá pra não Que eu pode estar instalando alguma coisa, sei lá Não sei Então você nunca pode morrer Não tem condição esse jogo Desinstala O jogo? Não, falando com o Lucas aqui Eu estou tentando até agora baixar Como que troca o... Sei lá Como que troca o planeta? Eu quero trocar Ué Porcentagem Porcentagem oi oi a gente não pega 370 aqui nunca assim você sabe que não é o último dia já e é o último dia já e já o último dia é o último dia mas aí ir para o lugar de vender gasta um dia pô mas aí não tem condição esse jogo cara vai irmão a gente morre já era e garrei e nem que você é rápido você achou a entrada que é isso cara vai ficar humilhando o cara então é porque vai ficar humilhando ele cara por 370 aperta né qual foi o máximo que o alan zoca lá conseguiu ele chegou até o mil e pouco também né ele tava em quatro pessoas na moral aí a gente é melhor que o alan zoca tá lá entrar de saída tá ali embaixo adicionar jogo do instinto adicionar jogo eu vou tentar entrar na de baixo show teca e se eu descer que eu vou tomar morrer graça né não tu sim é janez e cadê não cadê ele é não pois cunha ainda a merda aí o papo reto papo reto meu mano com o alan papo reto passarinho tá aqui embaixo aqui embaixo e aqui embaixo e aqui embaixo e aqui embaixo e aí oi 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 que ódio continua a tá vai adiantar alguma coisa a fazer toda a marabalismo todo a não ele vai entrar lá ah não ah eu tava assistindo eu assisti na live pensando que era ele viajei aqui total, ah ele tá parado peraí eu entrei no loop infinito cara e agora tu vai clicar no Detail Company ah pra um bicho preto lá um bicho preto que fica te olhando eu tenho que baixar de novo olhei pra ele, ele veio aí eu morri eu não baixei todos os arquivos baixou só uma parte só ué irmão tá faltando tá faltando muito arquivo ainda hein todos que faz o jogo funcionar mas meu anjo anjo, nasceu aqui você tem 3 bagulhinhos não tem nem o computável do jogo mas aí como que eu faço pensa comigo se você olha se você olha se você olha por muito tempo você morre mas se você virar pra não olhar por muito tempo você morre ah eu acabo mudando eu acabo mudando ali cara tô falando com o Kao esse jogo não faz sentido tem um bicho lá e se você olhar pra ele você morre mas se você virar as costas você também morre ah tá tipo tu olha e vira tipo assim Lucas eu já te falei cara pelo amor de Deus o que que foi cara o que que foi cara o que que foi o que que foi o que foi a porra do jogo no baju ele tá teimando comigo que por algum motivo vai tá dentro de alguma paz você é maluco dentro do peço dele deixa ele pensar isso cara ele vai ser mais feliz achando que o jogo tá baixado já ah tá entendi ah mas esse jogo é desinstala melhor ah esse jogo tá querendo já recomeçou outro dia ou ainda estamos naquele dia lá que a gente perdeu não gosto de fazer não só aqui mas é brincadeira ué o que que você fez ué eu voltei eu não ia morrer não tinha como ganhar ah tá já era o último dia lá aqui não dá pra fazer ué o Leto Company uns dois não é real não desinstala sua pasta desinstala sua pasta só pasta sem se urrar sem se urrar o ponto rato sem se urrar só pasta é vamos eu vou me prender ali uma hora que a gente perder assim eu vou prender ele vai ficar não você não pode não 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 aí ele vai endoidar e vai fechar a porta e eu vou continuar vivo mas nem chamou ele não nem chamou ele cara fodido a gente chamou o DX mas o outro safado que nem acho que nem respondeu ah não respondeu sim vai lá no Rai e extrai agora o Rai ô Jonas o que que eu coloco aqui? o que que eu coloco aqui? fecha fecha essa abezinha aba da Steam aí tem que cancelar ali é no X extrai aí essa parte aí isso ah Moons ah Moons em Moons em Moons né faz o registro primeiro entendeu Anjo Moons Entendeu Anjo? The Company The Company Burin Burin H3 e aí eu tô leque leque eu tô leque leque eu vou pra pista exalando Amalbek ofense e titã ah Amalbek 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 tá trolando Amalbek 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 o popp do Lucas é um dedão da positiva papo reto? Amalbek ah ele fechou a transmissão extraiu e agora? Flooded eu tô leque leque mas aqueles em cima também é lua aquele Expermation Assurance Val todos são luas todos os que dão com um negocinho isso tá vou colocar Assurance não vou colocar Val pessoal o que qual coisa aos outros comandos store o que que é esse bachelor olha o que que isso o que isso ele foi a você continuou a galo última vez ele continue o que é maluco via ele só vai baixar os arquivos que que o que dá para baixar com a memória liberado não vai baixar tudo mas não mostra o bicho não oi gente tem que ir É abelha. Eu tô leque-leque. Agora, é um cara muito foda. O MC... Eu vou pra pista exalando a Malbec. Ah, Store, né? Comprei não. Vai ser na raça mesmo. Vai ser no pilo. Isso. Ah, ô, Cauã. Você ainda quer ser mod? Oi. Bora, Rafael. Bora. Pera, compra a lanterna. Tchau. Como que dá mod? Eu não sei dar mod, não. Ah, é a câmera. Ficou aí? É aqui. Cliquei. Seguir... Não sei dar mod, não. Oi. Gerenciar o usuário suspeito. Ah, aqui, ó. Promover. Aham. Pra mod. Demover status de mod. Raio, coisa. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. continua não vendo eu tô vendo não sou mod é irmão tu é mod ah tá perna deixa eu ver se traiu tá podendo agora quem pode pode quem não pode se acorde agora você pode agora você pode você não precisa sacudir vai e aí ah legal que os planetas pagos são mais fodões eles dá mais lucro ah mas o johnson também não me fale nada né pensei que eu ia cair tá o 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 droga eu tentei pular ouvi mamãe e aí cara não esse é o último dia a gente perdeu os itens tudo que ódio ah não cara não tem condição o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto